Nesse clima frio nosso cobertor Eu botando no seu popô Tudo gritando let it go Eu botando no seu popô Tudo gritando let it go Eu botando nesse frio Eu botando no seu popô Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Atacadinha Esse clima frio do cobertor Você põe mais frio, mas embaixo eu tô cobertando Eu botando no seu popô, eu botando no seu popô Tu gritando let it go, tu gritando let it go Vou botar aqui do amor, vou botar aqui do amor Vou botar no meu botão, não botar no meu botão, não botar no meu botão Eu botar, eu botar, eu botar aqui do amor Eu piquei na voz, eu botar, eu botar aqui do amor Esse clima frio nós cobertou, eu botando no seu popô Tu gritando let it go, tu gritando let it go Esse clima frio nós cobertou, eu botando no seu popô Tu gritando let it go, eu botando esse free Eu botando esse frio, eu botando esse frio Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Debaixo, debaixo Debaixo do cobertor Batacadinha, cobertor Debaixo do cobertor Vem, você põe mais frio Mas embaixo do cobertor Eu botando no seu popô Eu botando no seu popô Tu gritando let it go Tu gritando let it go Vou botar aí pro amor Vou botar aí pro amor Vou botando no, botando no Botando na patate Vou botando no, botando no Botando na patate Eu botando, eu botando Eu botando do amor Eu botando, eu botando do amor Baito do cara Debaixo do cobertor É o baile dos vigaristas Tocando no paredão